Bom dia, já estou aqui com tudo pronto, saí do hostel agora, vamos lá abastecer o cartão do metrô para poder chegar até o aeroporto e de lá nós vamos pegar um ônibus para ir até o outro aeroporto. Caraca, olha o diazão aqui, tá lindão, mas para onde a gente vai talvez esteja nevando, mas provavelmente vai estar chovendo. Ah, e outra coisa legal de se falar é que tem esse BA aqui, ó. É uma rede de Wi-Fi livre e, cara, funciona em muitos lugares, uma rede pública, bem massa. Eles fazem propaganda disso também. Então é isso, a gente já recarregou, agora a gente vai pegar o ônibus para ir para o aeroporto. Então a gente carrega aqui no metrô mesmo. Olha, que belo vídeo do obeliço. Só um quadro dele. Beleza, chegamos aqui no aeroporto. Agora vamos lá comprar passagem. Olha, e o lugar que fica a empresa para comprar passagem de ônibus para o outro ou aeroporto, fica aqui perto dos voos nacionais. Acabei de tomar o ônibus. Acabei de tomar o ônibus, cara. E aí é só andar mais um pouquinho, porque vai ter empresa de ônibus. Aí lá você compra. Tem ônibus ainda tipo de hora em hora, assim. Mais ou menos. Pediram para chegar uns 15 minutos antes do ônibus que a gente queria. Olha. Olha. É esse de Herra Leona. Ó, foi 5 mil pesos por pessoa E agora a gente vai sair daqui a pouquinho É de hora em hora, então é bem tranquilo Eu vou fazer um post no blog E eu vou subir o horário que tem Eu bati uma foto ontem Pra ver se vocês também conseguirem se localizar Agora é só aguardar Agora já estamos no ônibus Indo pro próximo aeroporto A cerca de uma hora e meia mais ou menos É uma dica legal A gente sentou bem na frente Parece que tem um pouco mais de espaço E ficou mais confortável E aí a gente está indo pro próximo aeroporto Vou aproveitar pra dar uma olhadinha Assim estou aqui Já chegamos aqui no aeroporto Agora vamos atrás do nosso portão de embarque Já pra ficar de olho E ver se a gente vai comer alguma coisa O que a gente vai fazer Passar um tempo Pensa num aeroporto top É gigante Então chegamos bem antes do nosso voo Umas duas horas antes do horário Isso tudo pra garantir Garantir que vai dar tudo certo E a gente vai conseguir as coisas Porque ontem Ontem não Acho que ontem a gente meio que se perdeu Nos ônibus em Buenos Aires E a gente só queria ter certeza Que tudo ia dar certo Então eu estou aqui Vou trabalhar um pouquinho agora E a esperar pra embarcar Quando a gente chegar lá Vai ser sete e meia da noite Mais ou menos E vai estar bem frio Bem frio Ai, tá quase Tô nervosa Agora eu vou ali responder as perguntas Que vocês fizeram lá no Instagram Perguntaram aqui sobre o drone Na Argentina a gente conseguiu levantar Basicamente em todos os lugares que a gente foi Só é mais complicado levantar em lugar de altitude Por causa do vento A gente não tem um drone muito A gente tem um drone mais simples Então a estabilização dele e tudo mais É mais complicado quando tem muito vento Às vezes ele não compensa Ele não consegue levantar e tal Mas na Argentina foi muito tranquilo mesmo Foi no Atacama, nos parques lá Que não pode levantar E aí a gente acabou não levantando Foi mais na Argentina mesmo A companhia aérea Eu vim pra Buenos Aires de Gol Foi o voo mais barato que eu encontrei Eu sei que tem uma pergunta também Sobre o valor da passagem Se eu não me engano E foi... Eu paguei 915 Acho que foi, não? 915 reais Pra vir, né? De Florianópolis até Buenos Aires E as passagens aqui dentro, né? Como eu falei no vídeo anterior Então eu comprei De Buenos Aires pro Chuaia Do Chuaia pra um outro destino Que vamos saber em breve E desse outro destino Pra Buenos Aires de novo Então tudo isso Deu menos de 600 reais Então 580 e pouco Então tá valendo bastante a pena E essas são as companhias, né? Ah, e dentro da Argentina A gente tá voando só com a Aerolínea Argentina Perguntaram também Quanto tempo de carro De Santa Catarina até Buenos Aires Eu ainda não fiz esse trajeto Mas acabei de jogar aqui no Google Maps E tá mostrando aqui Que é mais ou menos umas 22 horas Eu vim de avião pra cá Dessa vez Próxima pergunta Perguntaram aqui Quais são os documentos, né? Pra tá viajando Tanto de carro, de moto Que você vai via terrestres Tem certos documentos que vocês precisam E de avião são outros Porque são pouco menos Mas eu tenho um post bem legal no blog Que fala sobre isso E eu vou deixar linkado Aqui no link da descrição desse vídeo, tá bom? Vale muito a pena conferir Próxima pergunta Não Em todo lugar que tu vai Pelo menos no norte da Argentina E agora aqui em Buenos Aires Tem sempre as mesmas coisas, né? Sempre vai ter massa Sempre vai ter hambúrguer Sempre vai ter batata frita Sempre vai ter as mesmas coisas Mas também tem muita parrilhada aqui E eu não via muitas comidas típicas em Buenos Aires, tá? Não sei se eu não tô nos meus lugares certos Mas o que tu vê é mais a parrilhada mesmo E essas outras coisas normais Que a gente come Tipo pizza, hambúrguer E coisas nesse sentido E claro, daí tem as empanadas aqui Mas a que eu comi aqui em Buenos Aires Não era muito boa, não Tá bom, pera tua mãe Cara, eu gostei dessa pergunta Tava mesmo pensando em fazer uma viagem Com amigas, barras seguidoras Sabe, uma viagem de meninas pra algum lugar aí Quem sabe, né? Vou lançar essa no ar Eu já queria ter feito uma expedição pra Atacama Quem sabe, essa vontade não sai do papel, né? Quando é que vocês podem? Aqui perguntaram da média de valor, né? O que que acontece é o seguinte A gente tá gastando mais ou menos uns 5 mil pesos por refeição, almoço e janta, né? Com bebida, tipo uns dois shops, assim Os hambúrgueres, por exemplo, tá numa média de 3 mil 4 mil E aí tem shop por mil pesos, 2 mil pesos Isso vai depender dos lugares que você for Então assim, eu acho que de alimentação em um dia Dá pra considerar uns 15 mil pesos A hospedagem vai variar também, né? Então você consegue aí hospedagens Por exemplo, que nem eu consegui Por 15 mil pesos a noite Pra duas pessoas Então pode colocar aí uma média Talvez um pouquinho mais alta até pra isso E aqui o transporte público é muito barato, né? Então todos os passeios que a gente faz A gente faz com o transporte público Que ajuda muito Então, né? Nem sei direito como é que funciona Essa questão de Uber e tal Vi que tem muito táxi aqui Então também é algo, assim, pra Talvez pra pegar Dizem que também é muito barato Mas uma média seria basicamente isso Que você gastaria Ainda acho que o mais caro mesmo é a passagem, né? A passagem do Brasil pra cá Tá um pouquinho mais cara Então, mas de resto Tá compensando bastante Cara, os rolês que dá pra fazer em dois dias Em Buenos Aires, eu diria assim, ó Vão em uma manhã nos parques, né? Por exemplo, o Jardim Japonês O Planetário, né? E a Flor de Enelis lá Que fica pro lado de lá De Buenos Aires Que é tudo por um canto só Na volta vocês Vocês já param no centro Pra conhecer o centrinho todo, né? E aí caminhar no obelisco E ali, né? Naquelas coisas que tem ali na região Dá pra ir caminhar também Você cruza a avenida, né? E vai até a Casa Rosada E anda mais um pouquinho E conhece e tudo mais E no segundo dia Dá pra conhecer O mercado São Telmo Depois o Caminito E talvez a região portuária Ali na Ponte De La Mujer Alguma coisa nesse sentido assim Acho que são dois dias Bem aproveitáveis Acabou? Então essas foram as respostas As perguntas Que vocês fizeram pra mim E agora eu continuo aqui Por mais algumas horas E a gente se vê no Shway Meu Deus, no Shway Sobre o câmbio Sobre o câmbio 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 paralelo O câmbio paralelo A cotação, né? Do câmbio blue Que eles dizem aqui O que que você faz? Você procura Uma agência do Western Union Mas não adianta ir lá procurar Se você não fez os trâmites anteriormente, né? Então você baixa o app do Western Union Você preenche os seus dados E tudo mais Você precisa fazer o PIX E aí depois que você receber o comprovante, né? Com o código Aí sim você vai até uma agência do Western Union E aí você vai sacar o dinheiro Aí o que que acontece? Quando você faz esses trâmites dentro do aplicativo Ele já vai te mostrar qual é a cotação do peso naquele momento Então, se eu não me engano Tem uma validade, né? Que você tem desse câmbio Por exemplo, assim, ah, eu fiz os trâmites agora Mas não fiz o PIX ainda Então aquele código vai valer só por aquele tempo Depois eles já expirem, né? E aí é usado um novo câmbio Vai mudando todos os dias, né? Então, quando eu fui pra Argentina em setembro Em agosto, setembro Eu cheguei a pegar o câmbio, se eu não me engano A 170, mais ou menos, o melhor câmbio E agora, né? Em outubro, aqui na Argentina Eu consegui um câmbio de 193 Então, é assim que funciona pra conseguir esse câmbio, né? Se vocês forem numa casa de câmbio Ou qualquer outra coisa assim O câmbio é menos que a metade disso Então, realmente compensa muito Tá buscando uma agência do Western Union Próxima Como ir de carro? Acerte, então Como ir de carro? É, eu volto a pergunta Como ir de carro? Bom Você abre a porta do carro Entra no carro Liga o carro e vai, né? Beleza Mas é isso Como se faz pra andar pela Argentina Em sete de carro, né? É muito tranquilo Você só precisa dos documentos, né? Então vai ter que ter a carta verde Vai ter que ter pra Argentina A carta verde E não precisa de seguro-saúde Essas coisas assim O dono do carro tem que estar junto no veículo Ou senão vai ter que ter um documento, né? Mas isso eu explico tudo bem certinho Lá no post do blog E o macete é o seguinte É não trocar dinheiro no Brasil Trocar dinheiro na Argentina E procurar as cidades menores, né? As cidades pequenas E mais do norte da Argentina São incríveis São lindas Tem muita coisa legal pra se fazer E é onde nosso dinheiro vale mais Então Essa é uma das dicas Como é que é? Onde você se hospedou? É... Não recomendo É que assim, ó É... Eu optei por Por um dos lugares mais baratos E bem localizados Então O que que acontece? Não é uma hospedagem boa Essa hospedagem Eu até tenho um reels Bem engraçado, né? Se não fosse trágico É... É... No Insta Do Casal de Marte Que eu mostro um pouco Dessa hospedagem Que essa eu fiquei no ano passado Quando eu passei aqui Por Buenos Aires É... É tudo bem simples Muito simples Para caras coisas Então, assim Vocês vão conseguir Uns hotéis bem bacanas Por um preço bacana também Então Não indico aonde eu fiquei Tá bom? Mas o nome é Hostelmo Acho que é uma coisa assim Esperar o possível Uma dica que vai mudar a minha viagem Uma dica que vai mudar a sua viagem É... Minha viagem A tua viagem? A dica que eu posso te dar, meu amigo É não me incomodar Isso vai mudar a tua vida Não, mas assim Uma dica É... Ai, que difícil Já sei Planejamento Essa viagem que eu tô fazendo agora A gente tá fazendo sem planejamentos Então A gente se sente perdidos E a gente sente que perde muito tempo Em tá pesquisando coisas pra fazer Né? Coisas do dia a dia Então, assim Quando você planeja uma viagem Você Tá sabendo, né? Todos os lugares que tem Ou que não tem O que você mais gostaria de fazer Ou que você colocou no roteiro Mas, ah, preferiu deixar passar Né? Abrir mão pra alguma outra coisa Então, hoje assim Que você tendo um planejamento E ir de coração aberto Eu acho que Que é o grande segredo Pra mudar a tua viagem, sabe? Então, você ir de coração aberto Pra, tipo assim Ah, se acontecer qualquer coisa Da qual você É... Não tem controle sobre Você consegue Se sentir melhor Quando as coisas não acontecem Daquele jeito Então Vão de coração aberto E planeje Muito Legal? Legal? Mais alguma? Aqui em Buenos Aires Tem os parques abertos Né? Que é muito legal De conhecer Tem o da Florales Tem o Caminito Que é muito lindo Eu não fui agora Mas quando eu voltar Pra Buenos Aires Eu vou de novo Né? Pra mostrar Pro meu amigo Ah... Tem também O agora Né? O Jardim Japonês Tem o... O... Mas como é que é o nome do negócio? Que a gente foi ontem? O Planetário Não, não A cabeça aqui Não tô falando Ah, o Mercado São Telmo Esses são realmente Lugares Que não dá pra deixar E claro, né? Daí aquela turistada Pelo centro de Buenos Aires Né? No Obelisco Lá na placa do BA De Bahia, né? Na placa do BA Que é muito bacana também Então esses são os lugares Que não dá Para deixar De visitar Tô olhando pra cá Mas a câmera tá aqui Partiu pro fim do mundo? Pro fim do mundo? Partiu pro fim do corredor E aí Boa tarde, senhora Sim, senhores Sério, linhado E aí Era tudo de Buenos Aires É o sol O céu ficou ali Pelo Buenos Aires Dei pra cá Mas se for neve Não vai tomar Não vai tomar É isso É tudo de vivo Hum, massa, né? É muito alto Cara, como tá perto Olha ali Tipo, cara Muito perto, mano Mas... 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 Chegamos Eu não acredito, cara, que 3 horas e meia depois a gente está aqui no fim do mundo Mas foi um posto super tranquilo Desembarcado, que bonito, né? Caralho! Mano, olha essas montanhas, cara! Tá que pariu! Que massa! Cara, acabamos de chegar, tá uma friaca, tá uns 4 graus Agora tá caindo uns pinguinhos Cara, meu pé já tá, tipo, congelado Congelado As mãos estão pra fora, tipo, também A gente vai voltar agora pra dentro do aeroporto pra esperar a nossa carona Nossa carona não, na frente eu falo por isso Mas mano, incrível, 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 sabe? Meu Deus, difícil Agora, pra ir ao visiteiro, sim, tem que esperar um pouco Em um tempo, despeja, deixa de chover e fica lindo Sim, as 4 estaciones em um dia só Tá quase, sim Sim Ó, esse aqui é o quarto que a gente tá Olha a vista Minha frente é o lago Lago? Você não, não sei ainda, porque eu tô até terminando de localizar E olha lá Aí, assim A gente tá hospedado numa casa de família, se chama E aí, realmente, as pessoas moram aqui E elas alugam alguns quartos, né, pros viajantes e tal Ela também ofereceu o serviço de transfer, né Então ela foi lá com o carro dela particular Pegou a gente no aeroporto e trouxe pra cá Agora a gente vai sair pra comer E nossa, já amei, né O atendimento dela é incrível Muito solista Eu mando várias dicas pra gente Ela também leva a gente pros passeios, se quiser Cobra o mesmo valor do que as condições daqui Então, sensacional, cara Quarto muito confortável Agora a gente vai lá comer, porque eu tô morrendo de fome E amanhã, meu Deus, eu não conheço o suaia O saia O suaia Ele tá a casa, que a gente tá hospedado Mano, cara, deixa eu ver muito, mano Você tá ferrat, pavolta Eu sei que quanto mais tarde a gente vai estar mais frio Tu tá com frio? Não tá com frio Caraca E aqui? Tem mais Toma essas montanhas, tome Caraca, que vento Meu, a chuva tá vindo Melhor a gente acelerar um pouco Quero ver nós voltar Pegamos pizza, cerveja Tô voltando agora, tá chovendo Óbvio, óbvio, óbvio Tem um cachorro, me vê se ele vai tacar gilho E... Es que assim, cara Um pouco Um louco, meu Tá muito frio Hace muito frio Aqui E aí Era como que foi o ano de mayo E... E... E se matou... E se enjodiu Pumas E... 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 E...